A população da Aldeia Fatubese do Sul Culmera do Posto Administrativo Basartete do município de Lixá ofereceu terras de duas etares ao Sangre de Santo Antônio e Rotary Club para construir a Escola de Música. A chefe da Aldeia Fatubese, Martino dos Santos, disse que a comunidade, autoridade local, jovens e anciões oferecem duas etares de terras com o objetivo de preparar os estudantes para a área de Arte e Música no futuro. O presidente do Sangre Santo Antônio, Domingos Flaviano Correia da Costa, reconheceu o plano da construção da Escola Arte e Música porque ainda não existe em Timor. Entretanto, o presidente do Rotary Club, Zanio Tilman, fundamenta que o plano de construção da Escola Arte será apoiada pelo Rotary Club District da Austrália Norte Território. Atualmente, o plano aguarda ainda pela renovação do estado de emergência da terceira fase depois de fazer observação direta à condição de terras e ambiente no sul com o Fatubese antes da construção.